E foi isso mesmo, mano. Volta ao vivo e vai com a partida. Caralho mano, que porra é essa cara? Caralho mano, que porra é essa cara? Hã? 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 E aí os homens da face da terra tudo bem? Aqui quem está falando é o STARSW, e bem galera. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para o canal de Minecraft Hardcore, atrás das conquistas. E hoje, galera, nós vamos fazer umas coisinhas bem daora isso, né? Vamos começar primeiro pegando leite. Deixa eu pegar aqui o baulinho com a aguinha pra poder pegar o leite, né, mano? O que a gente vai fazer com o leite? Bem, a gente poderia fazer aquele... É... o... Mano mesmo? Esqueci o nome. É... bolo, mas não, não vai ser o bolo. A gente vai fazer outra coisa com o leite, mano. Vamos lá no lugar onde tenha vacas, né? Porque aqui perto não tem uma, nem uma vaca, velho. Então, vamos pro lugar. Eu acho que eu sei o lugar onde tem vacas. E vocês vão ver o que a gente vai preparar, galera. Ah, é. E essa corda aqui, gente, eu não fiz com slime, tá? Eu não sei se vocês ouviram que tinha um carinha com... Fazendo... Então, ele leva uns camelos, tá ligado? E ele tem corda. E teve um dos camelos que ficou preso no lugar e soltou a corda. Aí eu fui, aproveitei e passei a mão, tá ligado? E foi isso mesmo, mano. Olha o teu ao vivo, vai com a corda. Caralho, mano. Que porra é essa, cara? Mano, quase morri do coração agora, velho. Deixa eu pegar esse usinho aqui. Caralho, mano. Que porra foi... Nossa, arrepi todo. Ui. Caralho, mano. Que porra foi isso, mano? Que é louco, cara. Sério, no Minecraft ele tem uns barulhos muito estranhos, velho. Sério, nunca consegui compreender, não, mano. Mas me deu um arrepio da porra, cara. Tá, beleza. Chegamos aqui, onde tem vaquinha. Pronto. Já ordenei a vaca. Ordeiei. E vou fazer o seguinte, cara. Como lá não tem vaca por perto, eu vou levar essa vaca aqui, cara. Caraca, a marca aqui da... Ela ficou presa. Pera aí. Vem. Ficou a marca aqui, ó. Desde o... Da última vez que eu vim aqui, cara. Incrível. Vem, vaquinha. Vem. Vem. Mano, tem que ser muito patuloso. Ah, não vou conseguir... Não vou ter paciência também, não. Ficou descendo pra cá. Depois eu levo em off. Ó. Vocês estão vendo um daqueles carinhas ali? Então. Eu preciso matar um deles, cara. E eu não vou matar nenhum daqueles dois que estão ali. Porque tem um que tá lá perto de casa, cara. E é por isso que eu vou precisar do leite. Porque eu vou pegar uma coisa que vai me dar... Eu vou matar aquele carinha, sabe? Que tá com o banner atrás. E ele vai me dar um negócio chamado mal pressagem. E quando eu chegar perto de uma vila. Que é onde eu moro, né? Vai vir muito, muitos invasores, cara. Vai vir o... Pillager. É... Pillager? Eu acho que é o nome dele. O pillager. E... Mano, vai vir muito, 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 muito. Sério. Vai vir muita rodada. E eu não tô preparado ainda, cara. Eu preciso de pelo menos encantamento na roupa, na espada, tá ligado? E eu não sei se vocês também perceberam no início. Eu já consegui muito diamante. E também... Eu tô com muito medo de fazer essa... Essa conquista. E... É isso aí. Aqui, ó. Tem uma besta aqui, inclusive. As duas com flecha já. Se eu fizer essa daqui, acho que a flecha vai sair. Vai. Mas... É da hora, mano. Saber que elas já ficam carregadas. Eu vou pegar aqui, ó. E vamos usar a besta pela primeira vez. Eu matei dois carinhas que apareceram aqui. E esse outro que tá lá, eu... Meio que puxei ele pra lá, sabe? Pra... Eu não... Ele não ficar incomandando os villagers, nem... Tentar me matar. Ali, ali, ali. Aí eu empurrei ele pra cá, assim, né? Aí ele foi andando pra lá. Eu não sei o que que ele tá fazendo. Ele vai querer matar mesmo o... A Lula, velho? Aí eu vou tirar daqui, ó, cara. Nossa, velho. Que horror. Primeiro disparo, nem atingiu o cara. Nossa, cara. Vai. Não, não vai. Tá horrível, cara. Que horror. Tá, eu vou tentar... Vem pra cá, então. Vou tentar atirar mais perto nele. Porque eu não sei como é que ele tira com essa besta, velho. Toma aí, queridão. Porra, porco arrombado, mano. Toma aí, filho. Pronto. Ladrão que rouba ladrão. Agora aqui, ó. Eu tô com mal presságio, mano. Se eu... Caso eu chegasse lá perto da ilha com mal presságio... Perto da vila com mal presságio... Eu ia atrair muitos invasores, cara. Então foi pra isso que eu peguei o leite, cara. Pra não acontecer disso... Pra isso não acontecer, né? Ela fala pra isso de não acontecer, mas eu me enrolei toda. Eu vou aproveitar e pegar esse banner aqui. Eu espero que... Isso aqui não atrai a nenhum... Nenhum desses bichos, cara. Aí ia vir muitos invasores... E eu não tô com paciência pra enfrentar esses invasores. Nem com equipamento, velho. Aqui, esse carinha aqui que eu falei, ó. Ó. Quando vocês verem, ele tá lá dando, né? E tá vindo vários camelos atrás dele. Né? É. Isso é porque ele tá com a corda, cara. Eu vou botar o banner aqui. Dos pillagers. E aqui, cara. Como vocês puderam perceber, eu arrumei tudo. É. Arrumei tudo que tinha ali. Organizei tudo. E tem um minuto diamante aqui, cara. Como vocês podem ver também. E a gente pode fazer mais uma conquista agora, cara. Que é... Cubra-me de diamante, cara. Uma conquista que eu tava querendo fazer. E muito. Sério. Tava muito querendo fazer. Aí, vamos fazer a calcinha aqui. Eita, é isso. A bota. Sapatinho de cristal. E... O peitoral, cara. Cubra-me de diamante. Isso, mano. Caralho. Nossa, velho. Agora, eu vou guardar... Essa minha armadura aqui, velho. E pra vocês terem uma noção... Essa armadura aqui... É que eu tô desde o início, mano. Desde... É a primeira armadura que eu fiz, cara. Olha só como é que ela resistiu, mano. Agora, eu vou botar a armadura de diamante. E vou... Fazer uma espada. Eu ainda quero a opinião de vocês. Se eu saio daqui... E vou procurar uma casa nova. Alguma vila nova. Ou eu fico aqui, mano. Como vocês perceberam, eu tirei o casco da árvore. Que tava aqui. E também... É... Bem, eu acho que eu não fiz nada disso. Ah, é! Eu consegui mais batata venenosa, cara. Pra eu comer aqui em vídeo, sabe? Porque da última vez eu comi em off. Porque... Só pra poder completar mesmo. Aí aqui tem os progressos, ó. Vamos ver. Ó. De... Uma dieta equilibrada. Uma dedicação exclusiva. Tá. Esse daqui... Cara... Esse aqui vai ser bem difícil, hein, mano. Domestique todos os tipos de gato. Tem uma que é... Coma e... Não. Cozinha e coma um peixe, né? Cria um golem de ferro. Pra ajudar a defender a vila. Eu posso fazer esse aqui, mano. Dois coelhos com uma flechada. Mata e dois phantoms com uma flechada perfurante. Phantoms? O que que seria phantoms? Eu não sei. A beira da morte. Esse aqui, usar o totem, cara. É só você ficar com ele na mão. Achei que você precisaria clicar. Mas não, mano. Hum... Jogar de mestre. Choque de trovão. Mate um esqueleto. Ah, esse aqui dá pra fazer, mano. Inclusive, eu posso fazer ele agora de noite, cara. Cadê? Que ele é tão bonito. Ah, tô com ele na mão já. Esse aqui dá pra fazer agora de noite. A única coisa ruim é... A noite, né? É a única coisa ruim. Já matei o cara ali. Nossa, velho. Esse cara aí eu já tava doido pra matar faz muito tempo. Não preciso mais ficar preocupando com ele ali, tá ligado? Eu tô há três dias jogando Minecraft pra poder achar todos esses diamantes que eu achei, cara. E, mano, ele tava ali há três dias, pra vocês terem uma noção. É sério, ele tava ali há três dias. Então, matar ele foi a melhor coisa que eu fiz. Deixa eu fazer uma outra coisa, cara, também. Que é pra poder ganhar conquista. Mano, já que isso daí vai ser muito difícil, cara. Eu posso ficar fazendo tudo ali a pra mim, tá ligado? Eu vou fazer isso, na verdade. Vocês já vão ver o que eu tô falando aqui. Tota dois aqui. Aí, ok. A inchada. Quebraram uma inchada de diamante, cara. Uma coisa bem difícil de se fazer, na minha humilde opinião. Vamos deixar o diamante aqui dentro? Se eu morrer, né? Eu não vou precisar do diamante, então. Eu vou deixar ele dentro, né? Ó, e quando ele fica de noite, ele fica escondido, cara. Mas dá pra trocar com ele, ó. Eu não sei porquê, mas eu não consigo trocar com um villager aqui, cara. Que... É esse aqui, ó. Eu não consigo, cara. De jeito nenhum, ó. Dá pra saber o que ele tem ali, mas eu não consigo trocar com ele. Eu acho que foi porque eu atualizei, mano. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter criado um novo mundo. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Vamos esperar os mobs nascerem, né? Caralho, que susto, cara. Achei que fosse mais um... Saqueador ali, velho. Saqueador é o nome daqueles carinhas com flecha, tá ligado? Ó, já tô vendo um arqueiro. Aquilo ali é um arqueiro? É um arqueiro. Beleza, eu vou tentar. Hum, caralho. Zombies, filho da puta. Nada disso. Não vai matar ele. Eu ia arrumar, só que não deu, né? Não deu, né? Como vocês conseguiram ver. Queridão. Porra. Aí. Eu queria um no campo aberto, velho. Um esqueleto no campo aberto. Porque ali vai ser bem difícil de acertar 50 metros, né, cara? Olha a perninha dele ali. Deixa eu ver se spawna algum aqui no campo aberto, né, mano? Ó, tem um zumbi ali. Ó, tem um ali, tem um ali, ó. Deixa eu me afastar bastante. E se vocês ouviram um... Ou algum outro tipo do tipo. Foi eu sem querer... Esfregando a mão no fone. Nossa, que horror. E olha lá. Era aquele lá que eu tava falando que eu vi. Ué, peraí. Tá com dois camelos. Nossa, velho. Que horror. Tô horrível. Nossa, velho. Passou muito perto. Pronto. E mais um. Não devia. Aí. É os jogadores. Nossa, velho. Música dramática. Ok, vamos tentar pegar tudo nosso aqui agora. O bom é que os troopers agora não nos matam com... Com uma explosão. Um armador de diamante, velho. Nossa, isso é muito foda. Não, parceiro. Você tá me tirando? Você tá me tirando, filho? Ué. Eu usei tudo, pô. Você não tá me tirando. É, vocês acham que eu não vi vocês, né? Vocês acham que eu não vi vocês, seus filhas da puta? Ai, toma os dois. Toma na fuça. Toma na sua orelha. Ai, esse daqui não era. Esse daqui. Não. Eita, porra. Ai, caralho. Mais um creeper atrás de mim. Mano, quanto creeper ali, velho. Deixa eu dar uma flechada. Eu acho que tem conquista de matar o creeper assim. Tá, não tem não. É, me transformei. Mano, os creepers, eles não estão conseguindo mais me matar, velho. Porque eu estou sempre atento. Porque, tipo assim, no modo survival, né? No modo normal, eu sempre dou mole pro creeper, cara. Eu nunca consigo saber quando o creeper tá se aproximando. Mas agora, velho, com esse headset aqui e tal. Mano, sempre dá pra perceber quando, onde eles estão, tá ligado? Nossa, velho. É a melhor coisa do mundo. Morre! Não, sem tocar em mim, parceiro. Não tem essa, não. Aqui comigo, não, filho. Vocês estão achando que aqui... Assim, mano? Não, nada a ver, cara. Vocês estão ficando drogados. Você tá dormindo na minha cama? Não. Ah, tá. Eu vou passar essa noite aqui do lado de fora, velho. Porque, pra não dizer que eu não fiz nada, tá ligado? Eu vou passar essa noite aqui fora da casa e tal. Vamos ver quais progressos tem mais. Sem piedade, mais criatura, hostil de cada tipo. É hostil, né, mano? Então... Eu não sei, velho. Eu não sei quanto tava isso aqui no último episódio. A beira da morte, aham. E tem como eu fazer esse aqui, velho. Mas esse daqui, eu acho que eu vou precisar de encantamento, velho. Uma flecha perfurante? Eu acho que eu não tenho uma flecha de poção perfurante. Não sei. Desculpa todos os biomas. Aqui, mano. Entrando numa fria. Corre mineral é um bloco de obsidian. Esse aqui é fácil da gente conseguir hoje, hein. O buraco mais... O buraco mais embaixo. Olha. Caralho, mano. Encante o item numa... Numa mesa de encantamentos. Hum... Ok. Vamos tentar fazer isso aqui, né, velho. Tem creeper ali atrás de mim, mano. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, ó. Caso vocês não tenham isso. Pra eu não... Precisa editar, né, vou mostrar aqui pra vocês, mano. Tá. Sai daí, porra. Vamos tirar todos os biomas de separa aqui, né. Pra não... Ó. Tu, 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 tu. A gente vai quebrar essa... Essa bosta aqui, mano. Nem que a gente precisa repetir a dose 30 mil vezes. É, óbvio... Obviamente eu vou cortar, né, se eu precisar... Ai, cara. Eu fazia isso aqui mais uma vez. Não deixa mais ter zumbi aqui. Ok. Vamos lá no... Nossa, velho. Três zumbis contra um... Alguém. Ok. Eu já peguei o timing do negócio, mano. Tá muito easy. Tá muito easy, cara. Tá muito fácil, tá muito fácil. Achei fácil demais, velho. Eita, porra. Um zumbi com espada. Sai da frente! Eu ia falar, sai da frente, satanás. Eu ia falar, sai da frente, aldeão. Só que eu falei... Eu ia falar... Ah, foda-se. Ok. Vamos fazer de tudo aqui, né, mano. Pra poder conseguir essa conquista e tal. Eu mato dos infernos. Eu acho que isso aqui vai ser bem... Trabalhoso, mano. Não vai... Olha isso, cara. Que horror. Não tem como... Deixa eu tirar esses bagulhos da minha mão. Oh, meu pai do céu. Vamos ver se dá pra fazer... Não, não dá pra fazer de um bate-dágua. Porque esse era muito mais fácil pra mim, mano. Olha... Uma coisa bem da hora que eu achei, velho. É que olha isso aqui. O negócio tá... Tá seco, velho. Aqui. E aqui tá molhado. Eu achei isso incrível, mano. Muito... Muito da hora isso, velho. Eu não lembro se tinha isso daí também nas versões anteriores e tal. Se sim, me desculpem por só estar notando agora. Ou eu já devo ter notado antes, mas... Não em vídeo, né. Aqui não faz tanta diferença, né. Não tá normalmente... Não tá em vídeo. Ó, já tô... Eu vou dando um progresso ali, ó. Mano... Cara, eu vou fazer com tudo, mano. Foda-se. Largente, foda-se. Eu tenho isso, foda-se. Vou... Vou sair... Fazendo isso aqui, mano. Só pra poder quebrar. Porque, meu... Olha quantos esqueletos, velho. Mano, olha isso, cara. Não... Ó, tô vendo progressos... De que vai quebrar. Ô, caralho do céu. Meu Deus, esqueletos resistentes. Estou com fome. Que merda. Calma, aranha. Calma. Dona aranha subiu pela parede. Dona aranha não tava... Tava com nada. Morre, morre, morre. Morre, 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 morre. Ok, vamos matar esse Creeper aqui? Creeper, Creeper. Oh, man. Caralho, mano. Essa música eu ouvi, mano. Nossa, velho. É muito legal essa musiquinha, cara. Se não tiver essas ideias autorais, eu vou botar a lei de fundo pra vocês ouvirem. Mas não vou, não. Porque... Tô com medo. É isso aí. Agora, bora fazer o quê? Ah, não. Só botar o escudinho aqui na mão mesmo. E vamos tentar... Vamos continuar com isso aqui, mano. Deixa eu matar aquele escudo ali. Ele tá me incomodando. Só desistir. Opa! Eu esqueci que eu tava com o escudo. Caralho, Deão. Volta pra casa, mano. Olha onde você tá, cara. Opa! Otário. Otário. Achou que ia conseguir me matar. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Chega! Morre, infeliz. Peguei um pouquinho de fogo, né, mano? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tô feliz. Tô próximo ano. Era. Tá, ok. Eu vou fazer de tudo aqui pra poder... Quebrar essa picadeta aqui. Ô, meu pai do céu. Vou tirar essa... Vou fazer de tudo pra quebrar essa picadeta aqui. E... Tá nóis. Tô... 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 E finalmente quebramos gente E sim gente Eu gastei diamante apenas pra poder fazer isso Incrível né Puta que pariu Eu sou um bosta Puta que pariu Não acredito que eu gastei diamante só pra fazer isso Depois que eu Olha só quem está ali Ah lavamos nós de novo Eu estou falando Porque eu trouxe uma vaca pra cá E como vocês podem ver Eu já tenho mais um banner aqui Porque eu tinha achado outro filho da puta Aqui perto E chegou como aqueles ali Então vamos lá Pra poder dar uma lição nesses arrombados Pra eles nunca mais voltarem aqui Porque eu estou ficando um pistol lover Com esses caras aí Estão toda hora aparecendo aqui Caralho Oi tudo bem pessoal Eu gostaria de falar que eu quero paz Mas eu não quero nem um pouco Opa opa Amiga Confusiram Confusiram um pouquinho Vamos matar primeiro esses aqui Agora que vem esse outro aí Chega aí passa Chega aí passa Chega aí Bele Tranquilo Tranquilo amigo Tranquilo 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 Olê Agora eu estou com mal presságio de novo Mas eu só bebeu leitinho E pronto Caralho mano O foda é quando eles aparecem lá Velha Stand sinistro Ok Esse stand aqui velho Eu vou jogar fora Eu estou com medo que ele possa atrair mais desses diabinhos Então eu vou jogar fora essa porra aqui E eu tenho que desativar a música do Minecraft Porque eu sempre ativo Pra poder ficar ouvindo velho Quando eu estou offline Então Desativado A não ser que vocês não tenham problema algum com a musiquinha Aí eu posso deixar tranquilo Mas eu acho melhor não deixar Não sei porquê Mas eu acho melhor não Vai que pode ter alguns direitos autorais Não sei cara Mesmo que se não é só uma trilhazinha sonora Vai que pá né velho O YouTube está com tantos bagulho Que né Você não pode confiar muito não Mas bem Conseguimos fazer muitas conquistas Lendares Lendares ainda hein Olha isso aqui velho Caralho Estou impressionado Ainda dá pra fazer mais algumas cara Hum Quer dizer É dá pra fazer mais algumas Porém eu não sei se eu vou fazer gente Eu não sei se eu vou fazer porque Porque Eu tô com sono velho Pra ser bem sincero com vocês Eu tô com sono Tô gravando faz um tempinho aqui Hum Bora 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 Fazer essa aqui né Que eu falei pra vocês que eu ia fazer Então eu vou fazer mano Vamos pegar um obsidian já Da hora mano E E Pera aí Eu vou fazer mais um Mais um desses aqui Porque Vocês vão ver mano Eu acho que tem Tem conquista pra tusquiar A ovelha também mano Eu não sei direito Depois eu vou dar uma olhada Pra ver se tem mesmo Vamos pegar aqui Vou botar aqui Pronto Depois eu vou ver se tem Pra tusquiar a ovelha Eu não sei direito Vamos chegar aqui ó Vamos pegar a aguinha Vocês devem estar se perguntando Pra que que eu tô pegando a aguinha né Vocês já vão ver gente A gente vai no nosso primeiro local Que a gente foi Pra poder minerar Hum Lembra dele? Então mano Simbora velho Bora lá pra onde a gente quer Porque Olha isso Ai Nossa Eu ainda O Jorge tá consertando ali velho Eu sei que o Jorge fica arrumando aqui nessa porra Ah tá ajustando lá os bagulhos né Deixa eu tirar essa tocha daqui E a gente vai E a gente vai Jorrar aqui ó Não Não era isso Foi né Parece que aconteceu Vou fazer assim ó Isso Pra espalhar bem a água Deixa eu Ai carai Vem Vem Eu tomei um susto aqui com meu pai Ah Uma coisa que eu to bem Tudo louco É que já são Algumas horas da manhã né Eu to aqui gravando Ai que é meu amigo Ó Boa Mais um progresso Prontinho Já consegui os 14 que eu precisava Agora vamos Parar com esse barulho de água chata velho Meu Deus do céu O barulho Correndo E Eu quebrei aqui um pouquinho Pra poder fazer as medidas Do portal Pra saber se era essa mesma quantidade que eu tava precisando Só que realmente é É 14 Só que eu não vou usar 14 né Eu vou usar 12 Não 12 não Vou usar 10 mano Porque eu vou botar as bordas como Pedra Tá ligado Eu acho mais bonito Acho mais sofisticado Tá ligado Vou botar assim Ou com Pedra inflamável Tá ligado Também acho muito Não acho bonito na verdade Porém Faz parte do Nether né Então Ixi mano Tá de noite Tá de noite Cagaço De ficar aqui fora de noite Tem muito a cagaço Eu tenho Eu tenho mais Medo daqueles Pillagers Dos 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 Carai Saqueadores mano Por que mano Do céu Se eu Se eu acabar matando eles Sem querer aqui na vida Eu tô fugindo mano Tô muito fugindo Entrando numa fria O primeiro disparo Exílio voluntário Ladrão que rouba ladrão Cubra-me de diamantes Duelo de atiradores Dedicação exclusiva E como eu já falei uma vez Entrando numa fria velho Mano Bem Esse foi um vídeo Essas foram as conquistas De hoje Eu ainda vou Enfrentar Aquela Horda Tá ligado Os Não é horda Horda zumbi né É a invasão Tá ligado Eu só não enfrentei hoje Pelo seguinte motivo Que De que eu estou me cagando E Também Eu acho que eu não aguentaria Uma horda Uma invasão daquelas velho Porque traz muito mob Eu já testei os mobs Num modo criativo Tal E Mano Tem um lá Que chama Que chama Devastador velho E ele É um touro gigante mano De ferro E ele é muito forte cara Não tem como Tretar com ele Assim na porrada Tá ligado Você não consegue Tretar com ele Você tem que É Usar só Você tem que ir com o escudo Tá ligado Mas o escudo É Ele quebra muito rápido Com esse Devastador Então fica muito foda De matar velho Mas Então foi isso zumbis Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa Nossa próxima